E aí gente, Aranen, isso é isso aqui. Hoje eu vou falar sobre a lei da indestrutibilidade da matéria, que tem a ver com a lei de conservação de massa e energia, que basicamente diz que matéria não pode ser destruída. E associada a ela tem a questão de que matéria não pode ser criada, seguindo a primeira lei da termodinâmica. Então a primeira lei da termodinâmica tem a ver com essa questão que você não pode criar matéria. Então, quando você vê essas questões, por que isso é importante? Quando a gente fala, por exemplo, sobre a teoria da informação quântica, que tem a ver também com computação quântica, a gente tem essa questão do que é chamada de evolução unitária, que é a forma como estados quânticos evoluem, é uma palavra para como eles se comportam ao longo do tempo. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre a herramientória, que é a forma de todos os estados quânticos do sistema, e a gente quer entender como essa evolução unitária se conserva. Então, eu citei anteriormente o teorema de Noether, que é associado à conservação de energia e massa na física. Então, você tem variantes que se chocam uma com a outra, em que no final o valor dela de diferença vai ser zero. No contexto de conservação, tem um grupo de poincaré também relacionado a isso, mas basicamente é um princípio básico dessa forma que essa evolução unitária acontece.